Todo o peso e a qualidade da demoledora de number one Show me your love tonight Make me feel alright Oh baby E make all those things so nice I know all the things It's gonna be alright Come on and hold me Show me how a white man loves a woman All the way across Squeeze me and hold me Oh baby, every day tonight Oh, oh, oh Sequencia Demolitura Tell me now, show me how Your love is so truly Oh yeah Tell me now, show me how Your love is so truly Oh yeah Sequencia Demolitura 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 Number one Todo o peso e a qualidade da Demolitura The number one The number one Demolitura Demolitura Show me your love Tonight Tonight It make me feel alright Oh baby It make all those things so nice I know all the things I know all the things It's gonna be alright Estrela do som Ah, oh de rosa Come on and love me Show me how a white man loves a woman All the way Oh, oh Squeeze me and hold me Oh baby Every day Every day The night Oh, oh Oh, oh Sequencia Demolitura Demolitura Tell me now, show me how Your love is so truly Oh yeah Tell me now, show me how Your love is so truly Oh yeah Estrela do som Ah, oh de rosa Tell me now, show me how Your love is so truly Oh yeah Oh yeah Tá vendo ele quer ir de novo pra lá, né? É É É masé É masé Masé pra ele Quem que der, né? É Sempre a caixa assim Ô filé aqui E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . ele não é coisa animada ele já falou era do povo Zé tem um engatado aqui de brau bota água no cachê está engatado olha por ele tem um engatado aqui que caso seja vosso nome venha a nós a vosso rei seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu por com nós que a cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a que nos damos não deixeis cair em fração mas vivai no mal ave maria cheia de graça a senhora é conosco bendita as suas vozes para as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria moniteu rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai e na hora e no irmãos e no e no e no e no Cristo é lesão Cristo é lesão de nós Cristo é lesão de nós Pátria de céu em Deus Miseria em nomes Filho revento, mãe de Deus Valeu, meu irmão Cheguei, cheguei Cheguei para minha turma Cheguei Licença, todo da casa Cheguei Licença, até eu entrar Cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, olha lá, vamos Convidei o meu banheiro Cheguei, me ajuda a banhar Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei O pecado, mãe, a pesada Cheguei, no lugar de regra Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei O lugar de regra Cheguei, guarda-ponta Alegra, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Música 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 E aí galera aqui diretamente do povoado Canarana Pinheiro aí ó como tá aí o clima aí ó. Só no tambor de crioula e amanhã tem a demolidora Estrela do Som pela segunda vez aqui no povoado Canarana vai ser lotação máxima. Olha como tá aí só no tambor aí ó. O povo chegou junto papai e amanhã vai ser não vai ser diferente. Oi. Pois é gente enquanto esquenta aqui os tambores a gente vai botar uma música aqui porque não pode deixar que a festa aqui de seu pé todo mundo conhece, todo mundo sabe como ela é. A tradição é assim. Vamos colocar aqui três músicas aqui enquanto o tambor esquenta e deixa correr a danção. Música 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 Música